Os Teclas de Ouro, pancadando o forró, botando pra quebrar Eu já sei que você não presta, eu sei que você não me ama Eu sei que você me engana, mas não tive outro jeito Eu já tentei te esquecer, mas eu não consegui Eu tive que te aceitar, mesmo do jeito que você é Mas eu já sei que você não presta, eu sei que você não me ama Eu sei que você me engana, mas não tive outro jeito Eu já tentei te esquecer, mas eu não consegui Eu tive que te aceitar, mesmo do jeito que você é Eu já sei que você não presta, eu sei que você não me ama Eu sei que você me engana, mas não tive outro jeito Eu já tentei te esquecer, mas eu não consegui Eu tive que te aceitar, mesmo do jeito que você é Mas eu já sei que você não presta, eu sei que você não me ama Eu sei que você me engana, mas não tive outro jeito Eu já tentei te esquecer, mas eu não consegui Eu tive que te aceitar, mesmo do jeito que você é Os teclas de ouro O pancadão do forró, montando pra quebrar Mexe, 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 empina o rabetão Mexe, 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 empina o rabetão Quero ver essa loirinha dançando meu pacadão Quando eu ligo meu solzão, a mulherada vem pra cá O meu som é de primeira e eu só toco o batidão Quando eu ligo meu solzão, a mulherada vem pra cá O meu som é de primeira e no comando é batidão Mexe, 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 empina o rabetão Mexe, 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 empina o rabetão Quero ver essa loirinha dançando meu pacadão Quero ver essa loirinha dançando meu pacadão Quando eu ligo meu solzão, a mulherada vem pra cá O meu som é de primeira e eu só toco o batidão Quando eu ligo meu solzão, a mulherada vem pra cá O meu som é de primeira e no comando é batidão Mexe, 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 empina o rabetão Mexe, 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 empina o rabetão Quero ver essa loirinha dançando meu pacadão Quero ver essa loirinha dançando meu pacadão Quando eu ligo meu solzão, a mulherada vem pra cá O meu som é de primeira e eu só toco o batidão Quando eu ligo meu solzão, a mulherada vem pra cá O meu som é de primeira e no comando é batidão Os teclas de ouro O bancadão do forró Gostando pra quebrar Aqui vai aquele abraço pra meu amigo Ermino Zumba O peço que tá lá do Cajueiro E a galera que sempre curta os teclas de ouro Hoje tô na traia, hoje tem porra na roça E quando eu chego você sabe como é Eu danço com a morena, danço com a lourinha Danço com a pretinha, só precisa ser mulher Vou porra pro amo, batendo coxa com coxa Pessoal pingando o nosso vado no salão Gasta namorar, preciso dançar com a vinha Nem precisa ser gatinha, só tem que ter o rabetão Rabetão, tão Tem que ter o rabetão Rabetão, tão Tem que ter o rabetão Rabetão, tão Tem que ter o rabetão Nem precisa ser gatinha, só tem que ter o rabetão Rabetão, tão Tem que ter o rabetão Rabetão, tão Tem que ter o rabetão Rabetão, tão Tem que ter o rabetão Nem precisa ser gatinha, só tem que ter o rabetão Ô, segura Segura, cabinho Hoje tô na traia, hoje tem porra na roça E quando eu chego, você sabe como é Eu danço com a morena, danço com a lourinha Danço com a pretinha, só precisa ser mulher Vou porra pro amo, batendo coxa com coxa Pessoal pingando o nosso vado no salão Gasta namorar, preciso dançar com a vinha Tem que ter o rabetão 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 Nem precisa ser gatinha, só tem que ter o rabetão Os teclas de ouro Ô, pancadão do favor Botando pra quebrar Eu bebo minha pinguinha, o povo fica reclamando Diz que eu bebo demais, que um dia eu vou morrer Eu fumo meu cigarro, o povo fica reclamando Diz que eu fumo demais, que um dia eu vou morrer Eu bebo, eu bebo, eu bebo porque gosto de beber Eu fumo, eu fumo, eu fumo porque gosto de fumar Eu bebo, eu bebo, eu bebo e ninguém tem nada a ver Porque minha pinguinha eu trabalho pra comprar Eu bebo minha pinguinha, o povo fica reclamando Diz que eu bebo demais, que um dia eu vou morrer Eu fumo meu cigarro, o povo fica reclamando Diz que eu fumo demais, que um dia eu vou morrer Eu bebo, eu bebo, eu bebo porque gosto de beber Eu fumo, eu fumo, eu fumo porque gosto de fumar Eu bebo, eu bebo, eu bebo e ninguém tem nada a ver Porque minha pinguinha eu trabalho pra comprar Eu bebo, eu bebo, eu bebo porque gosto de beber Eu fumo, eu fumo, eu fumo porque gosto de fumar Eu bebo, eu bebo, eu bebo e ninguém tem nada a ver Porque minha pinguinha eu trabalho pra comprar Eu bebo minha pinguinha, o povo fica reclamando Diz que eu bebo demais, que um dia eu vou morrer Eu fumo meu cigarro, o povo fica reclamando Diz que eu fumo demais, que um dia eu vou morrer Eu bebo, eu bebo, eu bebo porque gosto de beber Eu fumo, eu fumo, eu fumo porque gosto de fumar Eu bebo, eu bebo, eu bebo e ninguém tem nada a ver Porque minha pinguinha eu trabalho pra comprar Eu bebo, eu bebo, eu bebo porque gosto de beber Eu fumo, eu fumo, eu fumo porque gosto de fumar Eu bebo, eu bebo, eu bebo e ninguém tem nada a ver Porque minha pinguinha eu trabalho pra comprar Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo Os teclas de ouro ou bancadão do forró Botando pra quebrar Eu quero agradecer a galera E nosso amigo Klebinho com os teclados Botando pra quebrar Você soubesse o tanto que eu tô sofrendo Longe de você eu estou quase morrendo Você soubesse o tanto que eu tô sofrendo Longe de você eu estou quase morrendo Morrendo de saudade, morrendo de amor Estou apaixonado, mas é assim que eu tô Morrendo de saudade, morrendo de amor Estou apaixonado, mas é assim que eu tô Soubesse o tanto que eu tô sofrendo Longe de você eu estou quase morrendo Você soubesse o tanto que eu tô sofrendo Longe de você eu estou quase morrendo Morrendo de saudade, morrendo de amor Estou apaixonado, mas é assim que eu tô Morrendo de saudade, morrendo de amor Estou apaixonado, mas é assim que eu tô Você soubesse o tanto que eu tô sofrendo Longe de você eu estou quase morrendo Você soubesse o tanto que eu tô sofrendo Longe de você eu estou quase morrendo Morrendo de saudade, morrendo de amor Estou apaixonado, mas é assim que eu tô Morrendo de saudade, morrendo de amor Estou apaixonado, mas é assim que eu tô Morrendo de saudade, morrendo de amor Os séculos de ouro, ou pancadão do forró Mortando pra quebrar Alô Bahia, aqui o novo moda pra vocês Eu sei que o erro todo foi meu De ter te traído assim Mas eu me arrependi Mas por favor não se afasta de mim E não me maltrata assim Porque ainda te amo Mas por favor não se afasta de mim E não me maltrata assim Porque ainda te amo Mas se você ainda me ama Você me perdoa Você me perdoa Mas você não perdoou Mas se você ainda me ama Você me perdoa Me perdoa Eu sei que o erro todo foi meu De ter te traído De ter te traído assim Mas eu me arrependi Mas por favor não se afasta de mim E não me maltrata assim E não me maltrata assim Porque ainda te amo Mas por favor não se afasta de mim Mas se você ainda me ama Você me perdoa Você me perdoa Mas você não perdoou Mas se você ainda me ama Você me perdoa Me perdoa Mas você não perdoou Mas você ainda me ama Mas você ainda me ama